Hoje é dia de Peter Schreier. O tenor alemão Peter Schreier nasceu em Meissen, uma cidade da Saxônia, próxima a Dresden, num dia 29 de julho, em 1935. Ele era menino ainda, foi inscrito no coro da Igreja da Santa Cruz, em Dresden, um coro muito importante, muito tradicional. Ele vai cantar nesse coro por muito tempo, depois ele vai estudar, a partir de 1956, no Conservatório de Dresden. E durante os anos 60, ele vai ter uma participação importante no cenário operístico, sobretudo em papéis de Mozart. O tenor alemão, o tenor alemão, o tenor alemão. Mas o Peter Schreier foi um cantor que se encontrou dentro do repertório da música sacra, sobretudo nas cantatas do Johann Sebastian Bach. A partir do ano de 1969, o Peter Schreier passa a atuar também como regente. Música Música E ele fez escolhas muito interessantes. Ele poderia ter sido mais um maestro a insistir num repertório já tão batido, mas ele trouxe algumas gravações muito curiosas. Eu me lembro quando saiu um álbum que ele gravou com o flautista francês Patrick Galois, que se chamava Concerto em Saint-Souci. Saint-Souci foi o palácio de verão do rei da Prússia, do Frederico II, do Frederico o Grande. E mantinha uma orquestra privada, com alguns dos melhores músicos daquele tempo. Músicos que na época eram muito proeminentes e trabalhavam nessa orquestra do Frederico II. E eles ainda colocam, não poderiam deixar de fora, um concerto do próprio rei Frederico II. Música 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 E outro disco que eu chamaria a atenção de vocês, já que hoje é aniversário do Schreier, e ó, bora lá no teu aplicativo de música, vamos ouvir Peter Schreier. Então fica a dica, as gravações maravilhosas nas quais ele atuou como tenor, das cantatas de bar, dessas paixões. Mas eu diria pra você, se você é, como eu, um admirador da paixão segundo São Mateus, do bar, ele além de ter cantado com vários regentes muito bem a parte de evangelista, ele gravou uma paixão segundo Mateus que é simplesmente maravilhosa. Na minha concepção, é a paixão segundo Mateus, na qual o canto flui com muita naturalidade. Pra mim é a versão mais bonita da paixão segundo Mateus. Música 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 Música